Estamos aqui na Croácia, bem perto da fronteira com a Sérvia, canto do Zagre, dentro do Nau. Esse é o Danúvio, e depois do rio Danúvio já é a Sérvia. Esse monumento aqui está escrito que é um túmulo coletivo de 1.297 soldados, falecidos em novembro de 1944, quando o exército vermelho lutou contra os nazistas juntamente com os coados, só que eu não entendo de que lado que era, porque em 1944 já era no fim da guerra, os nazistas já tinham chegado perto, já estavam na Rússia, então talvez essa guerra aconteceu, essa batalha condicionava para o retorno deles, não sei, mas eu imagino que os alemães, talvez estivessem desse lado, ou os russos desse, a gente pode ver umas esculturas que tem aqui perto. É muito bonito. E aqui estamos na Sérvia, filmando do lado da Sérvia, lá é a Croácia, e esse lugar que eu estou é aquele suposto museu sobre essa batalha de Batina, mas o negócio está bem abandonado aqui, aliás nem sei se é permitido entrar aqui, porque tem uma placa de proibido, mas vamos fingir que a gente não entende. Ali está escrito Pivo Ieslata, cerveja é ouro, bom é quando você ama alguém e alguém te ama, e ali, se vocês conseguirem ver, é a ponte onde você atravessa, depois de passar pelo controle de saída da Croácia, que é a União Europeia, e entrada na Sérvia, que já é fora da União Europeia. Como brasileiro, eu não pesquisei antes, isso foi mal pensado, devia ter feito isso antes, mas, eu não pesquisei se eu poderia entrar na Sérvia, mas eu posso. Comenta? Ali tem, o museu está totalmente abandonado, tem um canhão, que dentro do cano tem um ninho de vespas, e do outro lado também. Aqui tem outro canhão, que aparentemente não tem ninho de nada. E a escada está bem, um velho, até fiquei com medo de subir, e ela caiu. Oh, não, um carro vem! Versteque aqui!